Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui mais uma vez com meu colega, Zé Márcio Camargo, que é economista-chefe da Genial Investimentos. A gente tem toda semana essa conversa que mistura um pouquinho de política com economia, porque esse ano não vai ter jeito, está linkado mesmo. Expectativa da reforma da Previdência, que depende muito da política, e se ela não sair, a economia que já não está andando anda mesmo. Zé Márcio, a gente viu no começo dessa semana uma melhora de ânimo do mercado parece que com o acerto do governo federal com o Congresso. Uma boa vontade, o Congresso concordou em votar todos aqueles projetos de lei que estavam parados, as medidas provisórias que estavam para caducar. Isso então agora, além delas, será que a reforma também anda? O que você está vendo? Não, eu estou realmente mais otimista agora em relação à reforma do que eu estava antes. Eu já estava otimista antes, agora eu estou muito mais, porque agora o Congresso resolveu assumir a paternidade da reforma. O protagonismo, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência foi a público para dizer que o Congresso vai apresentar uma proposta alternativa, com o DNA da Câmara, que isso é fundamental, ou seja, está assumindo o protagonismo para aprovar. Se eles estão assumindo o protagonismo, é porque eles acham que conseguem aprovar. Ninguém assume o protagonismo para perder. Então, desse ponto de vista, a mensagem que ele está passando é que eles acham que vão aprovar uma boa reforma. Eu acho que isso está afetando o mercado. Eu acho que isso é uma parte do efeito sobre o mercado, vem exatamente dessa percepção de que os deputados, os deputados, efetivamente, estão convencidos de que é necessário, parece que estão convencidos de que essa reforma é fundamental. A outra coisa importante é essa coisa das medidas provisórias. Quer dizer, ontem foi votado na Câmara a medida provisória que abre o capital das empresas aéreas brasileiras, 100% do capital das empresas aéreas brasileiras, a participação de empresas estrangeiras. Hoje, deve votar a medida provisória que rearruma a estrutura ministerial, 870, que rearruma a estrutura ministerial. É importante, nesse caso, o seguinte, quer dizer, a semana passada tinha tido um acordo com os deputados do chamado Centrão para recriar dois ministérios. Na verdade, para dividir um ministério em dois. Mas agora o Centrão voltou atrás, não está exigindo nada, vai aprovar segundo... E não está mesmo? Bom, esse é o ponto. Quer dizer, eu acho que tem aí um negócio curioso que está acontecendo, que é uma mudança na forma de governar. Quer dizer, até o presidente Bolsonaro, vamos pegar o caso do presidente Temer, principalmente, ele usava muito a negociação para mandar as propostas para o Congresso. Quer dizer, ele primeiro negociava com os deputados, falava, chamava lá no Palácio Jaburu, discutia, chamava no Planalto e fazia. Então, na montagem das propostas, já tinha a opinião dos deputados e dos parlamentares em geral. O presidente Bolsonaro parece que não está disposto a fazer isso. Quer dizer, ele simplesmente pega lá os auxiliares dele, os ministros, faz as propostas e manda para o Congresso sem nenhuma negociação anterior. Está certo? Ao mesmo tempo, ele, quer dizer, pelo menos por enquanto, ele está sempre disposto a negociar no Congresso, os parlamentares fazem emendas às propostas, arruma daqui, arruma dali, e ele não reclama. Está certo? Ele simplesmente negocia. Ele sempre diz, não, pô, manda as propostas e, pô, deixa o Congresso melhorar. Então, é uma forma diferente de fazer política. Está causando muito ruído nesse começo de governo, mas eu acho que está começando, quer dizer, os políticos estão começando a se adaptar a essa forma diferente. É melhor? Você acha que pode ser eficiente? Eu acho que gera muito ruído. Se, quer dizer, se o parlamento se acostumar, vou falar a palavra acostumar, mas, quer dizer, se adaptar a essa forma de governar, eu acho que tanto faz, está certo? Quer dizer, na verdade, o presidente Temer, ele conseguiu aprovar uma quantidade enorme de reformas, e reformas que estavam aí no pipeline há décadas. Por exemplo, a reforma trabalhista estava aí desde os anos 80, está certo? A terceirização, a liberalização da terceirização, estava aí desde os anos 70. E ele, com esse jeito dele de negociar e fazer e tal, ele conseguiu aprovar essas reformas todas, está certo? Vamos ver se o presidente Bolsonaro vai conseguir aprovar desse novo jeito de governar, está certo? Quando você muda, é sempre difícil de prever. Agora, Zé Márcio, focando um pouquinho mais em economia, o que você acha que está faltando agora? Dá para a gente fazer alguma coisa neste momento, digo, pré-aprovação da reforma? Porque está todo mundo esperando a reforma, mas, enquanto isso, a gente tem 13 milhões de desempregados. O que está faltando fazer agora para que a economia possa dar uma acelerada? Olha, vamos deixar bem claro isso. Quer dizer, não tem muita coisa que o governo pode fazer. Por que não tem muita coisa que o governo pode fazer? Por várias razões. A primeira coisa importante é o seguinte, tem enorme certeza sobre o que vai acontecer no futuro. Se não aprovar a reforma da Previdência, é o mais provável que a economia brasileira volte a uma recessão muito forte. Olha, se existe essa possibilidade, o investidor não vai investir agora, vai esperar, ter alguma certeza de que vai aprovar a reforma da Previdência. A segunda coisa importante é o seguinte, uma razão importante pela qual a economia está difícil de voltar a crescer de uma forma mais forte é que você teve uma queima de capital muito grande entre 2003 e 2015. Quer dizer, o BNDES deu crédito subsidiado para um número grande de empresas que no final das contas acabaram falindo. O exemplo mais típico é o caso dos caminhoneiros. O BNDES deu crédito subsidiado para o caminhoneiro com taxa de juros real negativa, está certo? 2% ao ano com a inflação de 12, está certo? Os caminhoneiros, você teve 300 mil caminhões foram vendidos e agora não tem carga para transportar. Então, essa é a origem desse problema dos caminhoneiros. Ou seja, esse dinheiro todo foi um dinheiro jogado fora. A mesma coisa com a CET Brasil. A Petrobras investiu uma baba de dinheiro nessa coisa do pré-sal e de refinaria. Essas refinerias não ficaram prontas, o dinheiro está lá e a Petrobras teve que parar de investir porque não tem dinheiro, se endividou demais. Hoje é a empresa mais endividada do país, está certo? Sim, eu entendo. Então, isso é o seguinte. A terceira coisa importante é o seguinte. Você tem um problema fiscal grave. Você tem um déficit fiscal de 2% do PIB, está certo? Primário. Então, o governo não pode sair gastando. Então, você não tem um instrumento fiscal, você não tem um instrumento de investimento, você tem uma política monetária que já tem uma taxa de juros muito baixa, está certo? Você está com uma taxa de juros real de 2,8%. O Brasil nunca teve taxa de juros real de 2,8%. Então, tudo que pode ser feito tem que ser feito depois da reforma? Eu acho, não é que tem que ser feito depois da reforma. Quando você tiver menos incerteza quanto à aprovação da reforma, os investimentos vão voltar lentamente, porque você vai ter que retomar os investimentos lentamente. Aquelas empresas que estão em recuperação judicial devido à queima de capital que aconteceu no passado, devagarzinho elas vão retomando, está certo? Agora, você teve uma diminuição muito grande na capacidade de investimento no setor privado brasileiro. As nossas maiores empreiteiras estão quebradas por causa da questão da corrupção. Estão todas em recuperação judicial, Odebrecht, OAS, etc. Uma grande parte dos investimentos internos vinham dessas empresas. E essas empresas não podem investir mais. Estão incapacitadas de investir devido a essa queima de capital que aconteceu. Então, eu acho que tem que ter paciência, apesar de ser difícil, é fácil dizer isso quando você está empregado, está certo? Mas para o cara que está desempregado, é difícil mesmo. Agora, o governo tem pouco instrumento. Agora, uma vez aprovada a reforma da Previdência, a confiança melhora, os investimentos vão voltar devagar, principalmente os investimentos estrangeiros, está certo? O Brasil tem uma enorme perspectiva de investimento em infraestrutura, a gente tem uma infraestrutura muito atrasada, está certo? Precisa muito de investimento, as taxas de retorno são muito altas, mas você precisa de ter algum grau de certeza para poder atrair capital. Eu acho que a reforma da Previdência vai ser um marco nessa direção. Isso não significa que a economia vai crescer 10% ao ano, mas vai crescer 2, 3, quem sabe 4, 4,5, está certo? Ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que é importante também outra coisa, quer dizer, as pessoas gostariam de, sempre querem crescer 10% ao ano. Não, vamos tentar fazer o seguinte, vamos crescer 3,5 durante 10 anos, 15 anos? Se você crescer 3,5 durante 20 anos, você dobra a renda per capita do país. Vamos tentar. Você acha que a gente consegue? Acho que sim. Se a reforma da Previdência for aprovada, se a gente fizer uma boa reforma tributária, está certo? Se a gente conseguir mostrar para os investidores que o país é estável, e a gente está muito próximo, o Brasil fez uma série de reformas, o presidente Temer fez uma série de reformas, que eu já falei, trabalhista, terceirização, teto do gasto, está certo? Essa série, o TJLP trocou para a TLP, o Banco Central crível, agora você vai dar autonomia ao Banco Central, você acabou de aprovar o cadastro positivo. Ou seja, o país fez uma série de reformas que melhorou muito a economia brasileira. Falta uma reforma tributária, falta a minha economia, falta muita coisa ainda. É, e falta um emprego. Agora é uma questão de ganhar musculatura para o futuro. Então, a reforma da Previdência é fundamental, sem ela é muito difícil. Ok, Zé Márcio, muito obrigada, viu? Obrigado. A você, muito obrigada. Eu lembro mais uma vez aquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe aqui seu comentário. Você concorda? A reforma da Previdência é mesmo assim tão importante? Só depois dela que a gente pode voltar a crescer? Deixe aqui, converse um pouquinho com a gente. Um beijo e até a próxima. 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 Obrigado.